Muita gente tem dúvida também quanto a isso Porque fala assim Mas o médico da empresa Quer me afastar O médico do INSS não quer afastar É uma briga eterna O que prevalece e como que funciona Existem três médicos Que vão avaliar tudo isso Então o médico assistencial É meu médico, meu ortopedista Ele pediu alguns exames E ele visualizou E ele constatou Que eu estou com uma hérnia lombar Então eu fico sentada Isso vai me prejudicar Eu preciso de um afastamento temporário Um afastamento De um dia até 15 dias De uma doença específica Você não vai para o INSS É o empregador que para Exato Então isso é uma regra E aí por exemplo Quando que você vai para o INSS? Quando você tem um atestado Acima de 15 dias Então eu estou com uma hérnia lombar Somando os atestados Dá mais que isso Somando o mesmo problema de saúde Ou correlacionado Dentro de 60 dias Que tem uma regrinha também Não é Ah nossa Eu estou com uma hérnia de disco Agora Depois de nove meses Constatei uma hérnia Em vez de estar na lombar Agora está na cervical Nossa Eu vou para o INSS Não Também não é assim Gente Porque senão Ninguém poderia ficar doente nunca Senão ia sempre se somar Alguma coisa no ocupacional Então assim Em 60 dias Eu adquiri uma hérnia Lombar Daquela hérnia lombar Devido a minha postura Incorreta Devido a dor A dor local Eu acabei Pendendo o corpo Para o lado esquerdo E isso me prejudicou E aí eu causei Uma rofite de joelho esquerdo Ele está correlacionado Não é uma doença Nossa, essa é a taba Até é a podre Cura uma coisa Caga outra Então assim Dentro de 60 dias Ele está correlacionado Ele está correlacionado Então ele vai para o INSS Quem diz que está correlacionado? É o número do CID Ou é o médico? É o médico O CID também Porque o CID É o Código Internacional de Doença Então existe uma gama de CID De A a Z É uma letrinha Pode ver para os curiosos CID M54.5 Se você jogar no Google M54.5 Ele vai te trazer Problema, por exemplo Lombar E os correlacionados Tem a mesma letrinha Sim Ah, legal saber disso Sim E aí aproveitando até Um ensejo para falar dos A gente sabe que sempre tem Os espertinhos De atestados Os atestadistas Que a gente chama Os falsificadores de documento Aqui passa de monte Os absenteístas extremos Então o que eles fazem? Isso é muito normal Em qualquer instituição Eu tenho um atestado Lá de enxaqueca Aí no mês seguinte Eu pego um atestado De náusea e vômito Cinco dias Cinco dias Cinco dias Aí pego um de seis E aí vai sumando E aí você fala assim Mas não é do mesmo CID Mas assim Você tem um histórico Da pessoa Então assim Uma dor de cabeça Ela está correlacionada Com náusea E aí o médico Para se respaldar O que ele faz? Ele pede exames Complementares Vamos fazer Uma tomografia Ver se você está Com algum problema Neurológico Se é algum cisto Ou alguma coisa Com essa enxaqueca Não passa E aí o esperto Vai lá no médico Atestadista básico E pega um Ah, não estou bem E aí vem lá De dor de barriga Não, com CID Z Que é O Z É os correlacionados Que a gente brinca Juntou Amigo, juntou Sua dor de cabeça Com a sonosa Que esse Z Porque o Z Ele está correlacionado Então assim O médico Ele não é bobo Nenhum médico é bobo Ele pode se fazer Então Ah, eu estou sendo esperto Eu não quero Eu não quero Nem de dor de cabeça De enxaqueca E nem de nausa Porque vai juntar Ah, então põe aí Sei lá, um Z Um Z Para não ir para o INSS E vai E por que que não Não ir para o INSS É uma vantagem Porque não ir para o INSS Qual que é a questão O INSS Você está com a testada De 16 dias Você vai para o INSS Por causa de um dia Então assim Esses 15 primeiros dias A empresa A instituição Paga para o funcionário Dentro do salário dele Normal Ele vai ter que passar Para uma perícia médica Essa perícia médica O agendamento Nem sempre é rápida Então assim O que que acontece É Do 16º dia Se a perícia médica dele For daqui mais 15 dias Que ele precisa passar Com o médico perito Esses 15 dias Se for indeferido O resultado final dele Ele não recebe Ele perdeu A empresa não tem que pagar? Não A empresa paga Os 15 primeiros dias Sim E nesse limbo aí Que não é culpa Do funcionário Limbo previdenciário Não recebe Então o medo Desses atestadistas Espertos É isso Ai não quero ir para o INSS Ai ele vem lá Com o atestado de Z Hum Aí você fala Amigo Você não é muito esperto Porque assim Você está querendo Dar um dia esperto Sim Então assim Isso é muito avaliado De perto Então O médico tem que saber Um pouquinho Da malandragem Do funcionário Do histórico Tem que puxar o histórico Nós lá na instituição Que eu trabalho É muito regrado Por isso que eu falo Gente Medicina ocupacional Saúde do trabalho É muito tenso É muita coisa É muito complexo O que nós nos respaldamos A cada 5 dias de atestado Ah peguei um atestado de 7 Passou 5 dias Você vai passar com o médico agora O médico já vai fazer Um histórico seu Só para confirmar Talvez não para confirmar Mas para você ter uma segurança Para você acompanhar de perto Sim Para confirmar É só uma enxaqueca mesmo Exatamente Então assim Ah estou com uma dor abdominal Que dor abdominal é essa? É uma cistite? É uma apendicite? Vamos pedir exame O médico do trabalho Ele pode fazer isso Ele pode pedir um exame complementar Para detectar isso ou não Entendeu? Para comprovar Mas isso para sair do afastamento Em afastamento E para voltar Porque tem toda essa coisa O atestado Ele te dá lá O médico fala Que você tem que afastar Por 6 meses Aí vem o INSS Ao invés de te afastar Por 6 meses Ele te afasta por 1 ano Ok Ele é a lei maior Mas e se você quer voltar Para o trabalho Você já está bem Se você quiser voltar Por isso que eu falei Tem o assistencial O médico assistencial Que é aquele médico Que está cuidando O local da minha coluna Que deu 6 meses O meu ortopedista Bonitinho Aí eu vou na medicina do trabalho Do meu hospital Da minha empresa Da minha instituição Eu vou lá Apresento para o médico Olha Estou com esse atestado Eu estou assim e assim assado Ele vai também fazer Alguns exames físicos Em você Vai olhar seus exames De imagem Seus laudos E se a empresa não tem Esse médico do trabalho Ele tem que pagar Um terceiro para isso Então é terceirizado Esse trabalho Então assim Nem toda empresa Ele vai ter um médico Do trabalho local Aí ele é encaminhado Para uma terceirizada Mas tem que ter Essa etapa Porque eu já vi Muitos funcionários Trazerem para a empresa Um atestado E ser direcionado Direto para o INSS Então Ele pode fazer isso O próprio colaborador Pode marcar Na verdade A gente até Instrui ele Fazer isso Porque é tudo agora Por aplicativo Então é uma coisa Muito pessoal É dentro do celular dele Ele vai colocar Um login dele Uma senha dele É o CPF dele Vai apresentar valores Ali do que ele vai receber Então é uma coisa Muito pessoal A gente evita Ter esse aproximamento Assim de Essa aproximação De funcionário Relacionado a valores E documentos A gente tem documentos Pessoais deles Mas não precisa Passar por um médico Do trabalho É interessante Pela empresa Por isso que eu estou te falando É interessante Não é obrigatório Mas ele tem Tendo esse respaldo Ele tem um documento a mais Que valida Aquilo que o médico assistencial Dele disse Sim Mas aí ele quer voltar Antes do tempo E aí ele não passou Pelo médico do trabalho Esse médico assistencial Ele pode dar um atestado Para você pedir? Ele vai te dar Um atestado Que ele Ele está te analisando E você está apto Para retornar ao trabalho Entendi Só que para fazer Esse retorno ao trabalho Antes De uma perícia Do INSS Você precisa Do atestado médico Entendi Então precisa O médico do trabalho E aí você pode ir no INSS Falar assim Olha O médico está falando Que eu posso voltar É isso? E se você não quiser Você pode esperar Até o final Você pode esperar Até o final Se para você está conveniente O salário que o INSS Está te pagando Sim Porque tem muita gente Que se conforma Porque não é integral Mas não é integral Se você ganha 5 mil Você vai para o INSS É feito todo um cálculo De tempo de contribuição Que você fez E aí não é bonitinho Não é o 5 mil Que você vai ficar ganhando em casa Aí pronto Ferrou Eles vão questionar Às vezes lá Nossa Mas esse não é meu salário É filho Então Você está no INSS E aí a gente resume Para ele essa informação E aí se ele Aí beleza Vamos supor Que o meu atestado Meu afastamento Pelo INSS Vai até dezembro Quando for novembro Eu já posso agendar Essa perícia Ou eu tenho que esperar Vencer esse período Você pode agendar Quando você quiser Só que a data Da perícia Tem que ser Após O último dia De deferimento Então assim Eu posso agendar hoje Vai abrir Se abrir a agenda Porque normalmente abre De um mês para o outro só Mas digamos que a gente Está agora em fevereiro Abriu a agenda de dezembro O meu deferimento Foi até o dia 10 de dezembro Eu já posso marcar A perícia para o dia 11 Isso Porque é até interessante Eles fazerem isso Porque nesse período Entre o término Do benefício E essa nova perícia Para renovar Ou para dar alta Porque precisa Não precisa Ou é automático Se você quiser Uma prorrogação Que é o que a gente Chama de prorrogação Nesses casos Na verdade Você marca Dentro desse aplicativo Da INSS Enfim Vai estar lá Prorrogação de benefício Então ele encerra Dia 10 de dezembro Eu marco perícia De prorrogação Dia 11 de dezembro Mas se eu não quiser prorrogar É só voltar para o trabalho E beleza Aí eu passo com o médico Do trabalho Ele emite um atestado De saúde ocupacional De retorno ao trabalho Tá Mas com o INSS Não tem mais perícia Não Aí não precisa E o da prorrogação Aí vamos supor Que Ah não Mas tá Ah eu não sabia Eu esperei Vencer o dia 10 Dia 11 eu marquei Só que só tinha lá Para o dia 20 Nesse limbo previdenciário Também Não recebe Ninguém paga nada Não Por isso que é interessante Essa parte ocupacional Dentro da instituição Para instruir Porque um leigo Por exemplo Ele Ele não vai Ter essa noção Ele não vai saber Que existe prazo Que nem No início A gente agendava As perícias Para o pessoal E ele falava assim Nossa Mas como assim Dia 26 Hoje é dia 16 Não é escolha nossa Existe um calendário De perito Não é A data que eu quero Eu tenho escolha A partir do momento Que está aberto A agenda dele Nos horários E nos locais Que estão abertos Para mim De visualização É Eu estou fazendo Essas perguntas Você falou do público leigo Que é o meu público Do canal E vem muita Toda vez que eu posto Alguma coisa de afastamento Vem muita dúvida Nesse sentido Do tipo Ah tá Acabou meu período já Eu estou querendo Voltar para o trabalho E a empresa Está falando Que eu preciso Levar um atestado Do atestado Do meu médico Que me afastou Eu preciso levar Um atestado dele Falando que eu já estou curado Sim Aí você está falando Que na verdade Essa responsabilidade É do médico Do trabalho Não necessariamente Do assistencial O assistencial Ele Como ele Normalmente É o que está cuidando Da sua saúde Antes Do médico Do trabalho Porque são Viéis diferentes Ele sabe a fundo Qual é o seu problema De saúde Ele tem Correlacionado Outros exames Dentro do seu prontuário Médico Mas esse atestado Basta? Ele vai te emitir Um atestado Que aí ele vai te dizer Se está curado Ou não Entendeu? Ou não É interessante assim Você seguir essa linha Um assistencial Passar pelo médico Do trabalho Porque você vai ter Uma segunda opinião Até porque Por exemplo Eu com uma hérnia lombar Eu vou continuar Sentada no meu trabalho Então assim O médico do trabalho Ele vai ver a cadeira Que eu estou usando Sim Até para período De recuperação Ele vai me fazer Uma restrição Documentada Então assim A cada duas horas A Hérnia precisa levantar E fazer um alongamento Ou uma pausa De cinco minutos Quem que vai definir isso? Não é o médico do INSS É o médico do trabalho Sim Mas é que eles perguntam Muito do que é Tipo obrigatório Porque tem uma treta eterna Tem empresas Que tem grana Para fazer isso Para ficar pagando Muitos exames E Passada com Passagem com os médicos E tudo mais E tem empresas Que não tem essa grana Que vai pelo básico O que eu sou obrigada? Então Eu não tenho grana Para pagar Porque é a empresa Que paga Tudo que é do trabalho É a empresa que paga Se o funcionário Chegar lá e falar Não, mas meu benefício Vai acabar agora Dia 10 E o meu médico Parou de atender Sei lá Nem voltei no meu médico Ele não tem data A empresa pode exigir Que ele chegue Com um atestado de alta Ou não? Ela pode receber ele normalmente? Ela pode avaliar em consulta Que nem um pós cirúrgico Você está com uma cirurgia Que você ainda tem a sutura Você ainda está com um ponto Você não pode adentrar Dentro de uma ala hospitalar Sim, sim Então assim De repente ele vem Ele não tem um laudo Do assistente Do médico assistente dele Só que o médico do trabalho Também é um médico Avaliador Sim, mas precisa passar No médico do trabalho Sim Nesses casos sim De retorno do afastamento É obrigatório Sim Chama-se retorno ao trabalho Então é aquele Todo afastamento De INSS Precisa ter Um atestado de saúde ocupacional De um retorno ao trabalho Então para sair No afastamento Não precisa Mas para retornar Precisa Para retornar precisa É como se fosse Um novo aso admissional Porque ele está voltando A exercer E vai ser reavaliada A situação Sim, exato Estou perguntando isso Porque é o que todo mundo Me pergunta E é bom vocês estarem Ouvindo isso da boca De alguém que é da área Para vocês verem Exatamente Na prática é assim Mesmo que funciona É assim Então assim É o que você falou Ah, eu preciso De um E se, né Eu estou afastado E aí a minha perícia É para o mês que vem Mas aí meu médico assistente Já me liberou Ao trabalho Ele vai passar Com o médico do trabalho O médico do trabalho Também vai fazer uma avaliação E vai dar o hábito Para ele Ou não, né Mas normalmente Dá um hábito Mesmo sem passar Com essa perícia Sim E aí ele continua Trabalhando Porque exatamente Isso que eu te falei Às vezes eu estou Com o atestado De 16 dias Eu tentei de tudo Ali para ficar 15 Para não ir para o INSS Mas meu médico assistente Não quis saber Estava num mal dia dele E atestou 16 dias Por causa de um dia Eu vou para o INSS Então assim Eu vou para o INSS No 16º dia Só que eu estou super bem Eu estou ótima Eu consigo trabalhar Nesse 16º dia E aí o médico do trabalho Avalia E fala Não, tá bom Você quer voltar antes? Não tem problema Passa lá no seu assistente Fala Ele vai te fazer Uma anamnese em você de novo Ele vai te dar um laudo Você vem para mim Eu faço o seu aso De retorno ao trabalho Ele vai continuar trabalhando Aí ele não pode O que? Faltar nessa perícia Nessa perícia Quando ele for Que está agendada Para o mês que vem Ele vai levar o aso dele De retorno ao trabalho E esse laudo do assistente É porque o INSS Vai pagar ele Exato Porque assim É o caso mais ou menos Vamos pegar de exemplo O marido da Aninha Que ele caiu de moto E ele foi afastado Pelo INSS Aí ele foi fazer um exame Só que aí o médico falou Afastou ele Por mais um, dois meses O INSS foi lá E prorrogou por mais seis meses Certo E ele está morrendo de medo De perder o emprego Porque colocaram alguém Já no lugar dele Para cobrir Enfim Está com medo de perder E não tem estabilidade Pela convenção coletiva Porque estabilidade É uma coisa que vocês Precisam ficar atentos E aí ele falou Ele falou para a Aninha Ele falou que iria voltar A trabalhar Certo E aí como que ele tem que fazer Então ele tem que marcar Com o médico do trabalho O médico assistencial Tem que ser o assistencial Não pode ser direto Precisa ser o assistencial Primeiro Porque é o que eu te falei O assistencial Ele tem toda a sua saúde Dentro do prontuário Entendi E aí ele pode sugerir Que retorne Isso Aí ele passa com o médico do trabalho O médico do trabalho Chancela Isso E ele marca uma perícia Com o INSS Agora já Sim E aí Ele não precisa esperar Os seis meses Não Porque senão ele vai receber Pela previdência A partir do momento Não Aí por causa Por isso que o assistencial Entrou para facilitar A vida de todo mundo Ele é chatinho Mas ele ajuda Então assim Hoje Tudo você tem que mandar Para o ex-social O ex-social Ele bate com a previdência Então assim Se eu retornei hoje A previdência sabe Que eu retornei hoje Aí ela já não paga mais O INSS Entendi Mas você tem que ir na perícia Porque é uma E eu consigo agendar isso agora Não preciso esperar seis meses Não Você pode ligar Ou liga no 135 Ou via aplicativo E aí você faz Esse retorno antecipado Então é super comum Isso acontece muito É legal Eu falei da estabilidade Mas tem uma outra coisa Que é muito legal Vocês saberem Que existe também Tem convenção coletiva Que prevê como obrigatória A complementação Do auxílio previdenciário Porque como a Edi falou O que a gente recebe Da previdência Vai muito de acordo Com as nossas contribuições Que são aqueles depósitos Aqueles pagamentos de INSS Não depósitos Aqueles pagamentos Que é diferente Do depósito do FGTS Então a contribuição É aquela alíquota quebrada E a gente tem vídeo no canal Só te ensinando A conferir essa alíquota Que vai para a previdência social Para você ser segurado E aí é com base Naquelas contribuições Que sai o seu benefício Se você tem Uma convenção coletiva Que é de categoria Para categoria Que prevê Que a empresa Tem que te pagar Um complemento Nesse exemplo Que a gente deu Você ganhava 5 mil Só que a previdência social Está te pagando Só 1.800 Porque você foi promovido No último mês Antes de ser afastado E não deu o tempo De refletir isso Nas suas contribuições A empresa Se tiver na convenção Coletiva Obrigatoriedade Muitas vezes Ela tem que pagar Essa diferença Ou um percentual Dessa diferença Uma complementação Do auxílio previdenciário É muito comum Isso ter nas convenções Coletivas E é muito comum As empresas não respeitarem Faz vista grossa É Mas dentro da lei Agora é bem complicadinho Se não respeitar É multa Tudo é multa Agora Então É E não só multa Paga tudo em dobro Na justiça do trabalho Não tem perdão Não Então as empresas Elas estão começando A ficar esperta Ainda mais se tem Uma auditoria interna Também E aí a cobrança É em cima É maior Muito E é bom para todos nós Colaboradores Não tem perdão 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 Não tem perdão